Caraca, sabe se eu tinha hora de virar, hein? Vamos lá ir Ih, tá sabendo Rolou, qual é a que eu pedi pra tomar ban? É isso aí, sabe como é? É isso aí, sabe como é que eu pedi pra tomar ban? Nossa Senhora É isso aí, sabe como é que eu pedi pra tomar ban? Tá? 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 Obrigado.